E ae galera, tudo bem? O meu nome é Catherine, eu tô fazendo o primeiro vídeo aqui no canal, eu nunca fiz vídeo e eu tô começando agora Então se inscreve no canal, você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e dá like, tá bom? Um beijo, tchau!